Vou seguir O chamado Onde é que vai dar Onde é que vai dar Não sei Arriscar ser Derrotado Mentiras que vão Mentiras que vêm punir Um coração Cansado de sofrer E de amar Até o fim Acho que vou desistir Céu abriga O recado Será que teria sido assim Acho que vou desistir Que tal aquele brinde Que faltou Onde é que vai dar Onde é que vai dar Onde é que vai dar Onde é que Onde é que vai dar Legenda por Sônia Ruberti